Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícias forte e reportagem. Hoje é quarta-feira, 21 de novembro de 2018. Me encontro aqui na cidade de Aurelino Leal, em frente à Prefeitura Municipal de Aurelino Leal, Estado da Bahia. Aqui, para apresentar com a Prefeita e o Ministro das Infraestruturas de todas as cidades que eu chegar, para contrair melhoria ao Rio de Conta, ao Rio das Contas, para melhorar o Rio das Contas e melhorar também esgoto a céu aberto. E também para melhorar contra o mosquito da dengue, a chikungunya e outras doenças mais que estão prejudicando o povo baiano. Aqui, Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Aurelino Leal, Estado da Bahia, para o site vnnoticia.com. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal. Tudo ok. Tudo ok.